Entre um desfile e outro, entra em cena a banda Centenário Axé, formada em sua maioria por músicos guaxupéanos. Segundo o diretor do Departamento de Cultura, o resultado de unir talentos musicais da cidade superou as expectativas. E hoje a gente vê a situação que se encontra os músicos de guaxupé, sendo valorizados com um grande palco, com toda a estrutura profissional para a realização do evento, grandes músicos, então a gente está tendo uma aceitação muito grande, o público fica bem ali na frente do palco, lotando todos os dias a apresentação deles, e muito nos engrandece, tendo a saber que a nossa cidade tem tantos talentos com tantas qualidades como a gente está vendo ali. Está muito bom, as pessoas muito animadas, o jogo está muito bom. João Paulo é baixista da banda e foi responsável por galimpar talentos para o carnaval. Trabalha com uma banda de cá, outra trabalha com o sertanejo, com o axé, MPB, e a gente vai juntando, falou, ó, vamos montar essa banda, quando chegaram a mim, vamos montar com o músico de guaxupé. Aí eu liguei para a galera, vamos fazer um trabalho legal, reunimos, montamos o repertório, decidimos, ó, essa música vai, essa não vai, choramos porrecho para a galera. Nos vocais, os cantores guaxupéanos Juninho e Niki. Eu sempre frisei essa tese que guaxupé é um celeiro de artista, sabe? Muita gente bacana, muita gente profissional, gente que tem garra, gente que tem vontade de vencer.